Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Alex Santos da Vale Presentes e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a primeira vinda como afiliado da Shopee, beleza? Vou te ensinar uma técnica muito simples e eu tenho certeza que se você aplicar essas técnicas em poucos dias você vai conseguir ver as vendas que você realizou como afiliado da Shopee, beleza? Beleza? Inclusive essa técnica é muito bacana para você ver se realmente funciona, se o seu link está funcionando se você realmente está recebendo as comissões, enfim, mas antes de mais nada eu quero te pedir para você deixar o dedão nesse like se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado aí em todas as nossas novidades Lembrando também galera que após esse vídeo corre na playlist Dicas da Shopee que lá você vai encontrar diversas dicas de como aumentar as suas vendas como afiliado Shopee além disso tem várias dúvidas comuns em relação a como funciona o programa de afiliados da Shopee, beleza? Inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, Dicas da Shopee então clica lá nesse link, vai direto para a playlist e você vai ficar fera, beleza? Mas vamos lá o que interessa, comece a acompanhar na tela do meu celular como é essa técnica simples, fácil e rápida para você fazer a sua primeira venda como afiliado da Shopee Então galera, eu estou aqui na minha página inicial do aplicativo da Shopee, beleza? Essa aqui é a minha página inicial, tá? Se você entrar aí no seu aplicativo vai estar dessa forma como eu vejo que eu estou realmente logado na minha conta de afiliado da Shopee você vem aqui em eu na parte inferior no lado direito, beleza? Vai vir aqui em programa de afiliados e vai clicar em conta olha só, de baixo lá está escrito conta ID de afiliado, você tem um ID então todo link que você compartilha, link de afiliado Shopee tem que ter esse ID, senão você não recebe as comissões, beleza? inclusive nessa dicas da Shopee na playlist tem vários vídeos mostrando como você vê se realmente esse link seu está funcionando, está validado como link de afiliado e se você vender através dele, você ganha comissão então depois de você ver esse vídeo aqui eu quero te falar para você ir nesses outros vídeos para você ver se realmente os seus links que você está divulgando é um link de afiliado válido para você receber comissões, beleza? então vim aqui, conferir, então meu ID de afiliado aqui estou logado na minha conta de afiliado Shopee, beleza? qual é a forma então de eu fazer a minha primeira venda na Shopee? eu não sei se você sabe, todos os links de afiliado Shopee tem um cookie de 7 dias Alex, você falou inglês, traduz pelo amor de Deus o que acontece? se você divulgar o seu link de afiliado da Shopee dentro de 7 dias, o que a pessoa comprar você recebe comissão vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro para você se você divulgar hoje, vamos supor, uma capinha de celular para alguém essa pessoa entrou no seu link de afiliado e não comprou hoje a capinha de celular se ela entrar dentro de 7 dias e comprar uma caneta Bic você recebe comissão por quê? porque o link de afiliado Shopee tem 7 dias de cookie ou seja, dá um banho aí nessas outras plataformas em relação à quantidade de dias de cookie fora isso, a mídia e o marketing da Shopee é top demais ou seja, se a pessoa entrou lá no seu link de afiliado capinha do celular e não comprou a Shopee vai ficar tazanando essa pessoa até ela comprar alguma coisa e se ela comprar dentro de 7 dias você recebe comissão mas Alex, então, vai para o papo reto como eu vou fazer a primeira venda de a Shopee como afiliado? então vamos ao que interessa sem enrolação, beleza galera? você está no seu aplicativo, tá? do celular e você vai escolher qualquer produto que você queira beleza? divulgar vamos supor que eu peguei aqui essa jaqueta aqui tá? eu quero divulgar essa jaqueta para me vender como afiliado simplesmente eu vou fazer o quê? compartilhar tá? essa jaqueta aqui através dos meus grupos de WhatsApp beleza? inclusive o principal a principal tática para você realizar a sua primeira venda como afiliado da Shopee é você mandar para o grupo de WhatsApp da sua família por quê? porque não tem uma família completa que fica 7 dias sem comprar na Shopee então se você mandar lá um link da Shopee você vai conseguir vender através da sua família Alex, eu quero compartilhar para os meus grupos mas eu quero compartilhar a página inicial da Shopee como eu faço? através do aplicativo não tem jeito ou você vem aqui na sua coleção tá? tem um vídeo meu na dicas da Shopee na playlist como criar uma coleção aqui você consegue pegar a página inicial da Shopee beleza? ou então você vai ter que abrir uma janela anônima pegar o link da Shopee jogar para o seu aplicativo e converter o seu link beleza? essas são as duas formas para você pegar a página inicial da Shopee e divulgar através do seu celular tranquilo? mas Alex continua então vamos lá galera eu vou escolher qualquer produto que seja beleza? quando você entra no produto aqui o aplicativo da Shopee já te mostra a taxa de comissão igual se eu vender aqui essa placa de LED eu vou ganhar 10% para comprador novo e 4% para comprador existente beleza? mas vamos lá o que interessa não vamos sair do foco aqui não compartilhe para ganhar vou copiar aqui o link se eu quiser também galera baixar a foto aqui olha que bacana vou permitir aqui vou vir aqui na foto imagem salva com sucesso beleza? então beleza olha só eu estou com a imagem agora no meu celular e já estou com o meu link copiado tranquilo? então eu vou lá no meu WhatsApp eu posso abrir direto aqui só que o meu WhatsApp é Business então eu vou aqui no meu WhatsApp para mostrar para vocês vou entrar no meu grupinho da família e o que eu vou fazer? vou primeiro mandar a foto do meu produto que eu peguei como afiliado e vou mandar o link tranquilo? esse link aqui já é o meu link de afiliado como eu tinha dito se você pegar o seu link direto do aplicativo não precisa converter porque já é convertido de afiliado beleza? Alex, esse link aqui não tem o meu ID simplesmente porque esse link aqui ele é abreviado para ele ficar curtinho para ficar mais fácil das pessoas entrarem mas se você clicar nesse link aqui e você ver o código total desse link o seu ID de afiliado tem que estar nele beleza? tem vídeos ensinando isso na playlist também tranquilo? feito isso você compartilhou no grupo da sua família? pessoal comprem na Shopee através desse link manda isso para o seu grupo dos vizinhos do prédio do condomínio dos fofoqueiros manda esse link para todo mundo por quê? porque se as pessoas entrarem nesse link e fizer a compra através desse link você aí vai receber comissão e é muito fácil você mandando só no grupo da sua família eu tenho certeza que alguém vai clicar no seu link para te ajudar beleza? inclusive no grupo da família você pode falar me ajudem comprando através desse link não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa em relação a valor e você estará ganhando comissões beleza? outra tática bacana para você fazer isso é através do seu status beleza? é só você colocar aqui a fotinha do seu produto beleza? e no outro status você coloca o seu link de afiliado você vem aqui em texto colocou o seu link de afiliado e todas as pessoas que clicarem nesse link vai estará te abençoando com as comissões de afiliado Shopee beleza galera? galera então é isso aí essa dica é simples rápida e objetiva e eu tenho certeza que vai funcionar muito bem para você como funciona para todas as pessoas beleza? espero ter ajudado vocês peço mais uma vez para deixar o like nesse vídeo se inscrever no nosso canal e não perca a oportunidade de correr lá agora na Dicas Shopee que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí em relação às dúvidas de como funciona o programa de afiliados e aumentar muito as suas vendas como afiliado da Shopee através das dicas desses vídeos beleza? no mais qualquer dúvida em relação a como funciona o programa de afiliados Shopee só deixar aí embaixo nos comentários que eu terei total satisfação em te responder Alex não tenho dúvida nenhuma deixa um comentário nesse vídeo para você ajudar o nosso crescimento e para você ajudar a entender que esse vídeo foi relevante para você e pode ajudar outras pessoas também beleza? no mais então até o próximo vídeo que Deus te abençoe e tamo junto valeu!